Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu hoje vou começar mais um vídeo, vai ser um vlog de dois dias em que partilho aquilo que houver aqui por casa. Eu não tenho assim nada planeado para estes dois dias assim de muito importante, mas há algumas coisinhas que eu quero fazer. Vou também gravar paralelamente a este vlog outro vídeo que vai ser um vídeo de arrumar esta casa. A casa está de Pantanas, nos últimos dias eu não tenho conseguido fazer nada e na primeira vez que eu gravei um vídeo aqui para o canal, o vídeo foi de arrumar a casa. Na altura ficou muito incompleto porque eu sinto que este sino nos persegue. Na altura ficou muito incompleto porque eu gravei com o telemóvel e como vocês sabem o telemóvel não tem nem muita capacidade, muita memória, não tem muita bateria e então eu comecei a gravar e depois amei e disse que já não havia grande capacidade e eu tive que parar. Decidi então agora que comprei uma máquina, é uma máquina fotográfica que dá para filmar. Como a comprei eu queria fazer um teste com ela, quero fazer testes, verificar como é que aquilo funciona, a capacidade, a imagem, quanto tempo é que dá para gravar, tudo isso e então decidi então fazer este vídeo. Eu espero que hoje eu não perca o dia inteiro a arrumar a casa porque eu sei que gravar e limpar ao mesmo tempo é algo que é muito demorado porque temos que colocar a máquina no sítio, limpar, depois andar outra vez para mudá-la para conseguir limpar novamente, portanto vai ser um trabalho moroso, mas eu quero manter então esse foco, fazer então esse vídeo que tinha prometido para mim mesma fazê-lo ou então aproveitar para fazer hoje. Mais planos, eu hoje tenho marcado para às 10 da manhã fazer as unhas, portanto vou fazer as unhas às 10, entretanto vou tomar banho, tenho que me preparar para sair e ainda queria ver se fazia umas papas de aveio, mas se calhar já não vai acontecer, se calhar vai ficar muito em cima da hora e depois então quando eu voltar vou começar a fazer então a limpeza aqui em casa. Como eu não quero que esse vídeo seja muito mimimi, porque eu sei que as pessoas gostam é de ver a parte da limpeza e não gostam muito da conversa, eu se calhar vou aproveitar agora neste vídeo que vai sair primeiro do cu da limpeza, vou aproveitar para vos fazer aqui uma amostra de como é que a casa está. Eu tentei não mexer muito nela, tentei que fosse o mais real possível, acho que não faz sentido andar aqui a fazer de conta que a casa estava muito limpa, muito arrumada, quando na realidade não está, eu acho que vocês gostam da realidade e se gostam do meu canal é pela realidade que eu mostro e portanto, assim será. Vou-vos então mostrar como é que está esta casa. E vou começar então aqui por vos mostrar a sala, como vocês veem aqui, meias por todo lado, calçado por todo lado, que ontem cheguei a casa do trabalho, entretanto fui jantar aos meus pais, mudei de calçado, tenho então aqui tudo roubado da Mia, tenho a minha roupa ontem do trabalho, quero aproveitar também para ver se se coloca estas duas mantas a lavar, computador, tenho ali um cremezinho do corpo, da minha máquina nova, portanto, isto aqui está assim, um pequeno caos, como vocês podem ver, tenho também que regar as plantas, aqui, comprei uma coisinha destas no fim de semana, na OMA, e isto é maravilhoso para pôr na cabeça, isto dá muita sensação da ASMR, quando vocês passam isto na cabeça, e depois, então, por fim, tenho aqui a mesa, que ainda tem um copo, ainda tenho para aqui umas coisas da cozinha, pronto, está tudo assim bagunçado, e eu quero aproveitar também para fazer esta limpeza da casa e utilizar estes produtinhos da ProV, que eu comprei recentemente, e quero então utilizá-los aqui na limpeza, isto já abri, há um deles que eu já abri, isto tem um cheirinho maravilhoso, já não sei qual foi, mas depois mostro-vos melhor, e portanto, aqui, na parte da sala, é só, temos aqui um gato desmaiado, e também não vos mostrei, mas tem aqui um cabo, isto aqui está uma confusão. A única parte da casa que eu acho que está mais ou menos organizada, é esta parte aqui da Mia, porque, pronto, ela prefere desorganizar todo o resto e deixar a parte dela mais organizada, a parte da cozinha, também não está fácil, tenho também tudo isto aqui para organizar, isto é do forno, tem ali louça para lavar, louça para arrumar, portanto, vamos ter aqui algum trabalho, não teria aqui uma, que coloquei coisa no chão, tenho aqui uma manchinha, portanto, tenho que passar o chão, tenho que colocar este lixo, quando for a hora de fazer as unhas, depois, já fui atacada pela Mia, aqui na parte do quarto, temos aqui umas coisinhas em cima, para organizar, limpar o pó, roupa para lavar, quero ver se também lavo a manta da Mia, cama para fazer, também vou lavar os lençóis, portanto, tenho muita roupa para lavar, e, com exceção disso, ainda tenho roupa da semana passada para arrumar, portanto, isto agora aqui está-se a transformar num quarto quase de gravação e, portanto, tenho aqui muita coisa, esta é a minha câmera nova, é uma Sony Cybershot, comprei também um tripé, isto vai ser muito bom para gravar a ASMR, todo este carrinho aqui são de coisinhas da ASMR, que eu já tenho separadas, e tenho ainda esta roupinha toda por arrumar, da semana passada, está toda lavada, aqui não está assim muito mal, mas tenho que dar um jeito, tenho aqui calçado, que andei a tirar para fora, de verão, que também ainda tenho que arranjar um sítio para o colocar, se calhar vou também passar um olho em tudo que eu tenho que dê para deitar fora de calçado, roupa para lavar, coisas para organizar aqui em cima para um futuro vídeo da ASMR, pronto, está tudo assim um pouco desorganizado, isto aqui está organizadinho, mas tenho que limpar, e, por fim, uma das casas também tem que ser limpa, e esta também, pronto, como vocês podem ver, tem então o meu alisador, secador de cabelo, um rolo de papel higiênico já terminou, um fora do sítio, escova, parte para limpar, e está assim um bocadinho caótico. Mas eu agora vou ver então se tomo banho, preparo-me para sair, vou então fazer as unhas, volto para casa, e então começo o outro vídeo, que vocês vão ver depois. E já tomei banho, já me preparei, entretanto tenho mesmo que sair para não chegar atrasada, e não sequei o cabelo, vou deixá-lo estar ao natural hoje, aproveitar a questão de folga para deixá-lo ao natural, também vou estar a arrumar, vou estar a sual, portanto não vale a pena. Também não coloquei make-up, porque exatamente também vou arrumar, e porque também ainda vou fazer o uso, vou fazer as francelhas. O que é que eu queria ainda fazer antes de sair de casa? Queria ver então se colocava já uma máquina a lavar com as duas mantas da sala, mais a manta da Mia, que assim aproveitava e despachava já, enquanto que estou fora de casa. Assim, quando chegasse era colocar só na máquina a secar, e vou então fazer as unhinhas, e já nos vemos. Acabei mesmo agora de chegar a casa, são meio dia e meia, fiz então o buço, fiz as unhas, as unhinhas novas, fiz aqui as minhas sobrancelhas, e vou então começar agora a gravar outro vídeo, o vídeo de arrumar, preciso mesmo de começar a arrumar porque já é tarde, ainda não tomei o pequeno almoço, ainda não almocei, se calhar vou pedir alguma coisa para almoçar, mas à partida só nos vemos novamente agora no final de eu acabar de arrumar, quero mesmo aproveitar para deixar isto feito, porque se não depois comece a ficar muito tarde, colocar roupas a lavar, a secar, arrumar tudo, portanto bora lá, quando eu acabar de arrumar, que para vocês vai ser uns segundos, que para mim vão ser horas, quando acabar de arrumar eu volto aqui, para vos dar um oi. Ainda não sei o que é que vou fazer para jantar, vou ver o que é que tenho no congelador, se calhar vou fazer uns wraps, se calhar vou tirar agora um frango. E é isso, portanto, já nos vemos, até já. E eu vou então agora aqui parar um bocadinho para almoçar, e o que é que eu pedi para almoço? BK, Burger King, e o que é que eu já fiz até o momento? Quando cheguei a casa então coloquei logo as mantas a secar, já estão secas, já coloquei os lençóis a lavar, já estão neste momento a secar, já tenho outra máquina a lavar, e já arrumei então o meu quarto, e já arrumei aquele quarto de arrumos, lavandaria, pronto, um bocadinho de tudo. O que é que falta? Eu vou deixar para o final o aspirar e o passar o chão. Não queria estar a passar o chão e a aspirar antes de arrumar a casa toda, porque sei que depois tenho que levar para lá coisas, e pronto, e acaba sempre por sujar, portanto, para já estou simplesmente a dar, a organizar e a... a organizar e a limpar o pó, e vou deixar então a parte de aspirar e passar o chão para o final. Quando acabar agora de almoçar, quero ver se primeiro arrumo aquela roupa que está ali toda por dobrar, foi a roupa que eu lavei no fim de semana, e depois já vou passar aqui para a sala. Vou deixar as casas bem também para o final. E é isso, bora. Em relação, até ao momento, eu não sei como é que vai ficar a imagem da limpeza, porque como eu vos disse, eu não estou a testar a máquina, não sei como é que a imagem vai ficar, ainda está a ser tudo as primeiras vezes que eu estou a utilizar a máquina. E em termos de bateria, sinto que gasta muita bateria. Eu arrumei o meu quarto e metade do outro, entretanto, a pilha acabou. Já tive que colocar pilhas novas, portanto, sei que vai ser algo que me vai gastar muita pilha. Não é das máquinas que traz bateria, não, são pilhas. Mas pronto, vamos ver depois como é que aquilo corre. Espero que fique bem. O meu receio é que ele esteja constantemente a pedir foco, sabem? Quando parece que começa a ficar desfocado e depois está sempre à procura do foco. É esse o meu receio, mas vamos ver. Pronto, agora vou almoçar para depois continuar então aqui nesta saga da limpeza. E eu estava aqui a almoçar e estava-me a lembrar que uma das primeiras ideias que eu tive quando criei o canal foi fazer um vídeo ASMR a comer. Há muita gente que adora esse género de vídeos, através dos sons que são feitos quando nós estamos a comer. O facto de gostarmos de ver alguém a comer, parece que nos dá fome, portanto, dá uma sensação de relaxamento, de... Pronto, não sei explicar. E acabei por nunca fazer. E queria também aproveitar aqui para contextualizar um bocadinho a parte do ASMR. Porque eu sei que há muita gente que não entende os vídeos e não percebe para que é que aquilo serve. E o ASMR, tentando-vos explicar, são sensações que nós sentimos na parte do cérebro, que é aqui atrás, costas, pernas. Se for assim uma coisa muito extensa, que vai desde a cabeça até às pernas, que é uma sensação de formigamento, de arrepios, que vamos sentindo através de sons e imagens que vemos. E eu posso-vos dizer que a primeira vez que eu senti a ASMR foi quando estava, quando era pequenina e estava numa fila para uma senhora fazer embolhos de Natal. E eu ver a senhora a fazer os embolhos de Natal e o som que aquilo provocou e não sei, não consigo entender, comecei a sentir assim uma sensação de relaxamento na minha cabeça e eu não consegui explicar muito bem aquilo. Até que anos mais tarde eu fui à procura de vídeos para dormir, vídeos assim tipo com sons relaxantes para dormir e aí encontrei o ASMR e descobri que era aquilo que eu sentia. E há muita gente que o sente de formas diferentes. Há pessoas que sentem através de ver pessoas a comer, outras através de quando vão ao cabeleireiro e sentem alguém a mexer na cabeça. É algo que é complicado explicar o que é, só posso dizer que é um género de formigamento e de arrepio que vai assim desde esta zona até cá abaixo. E eu sinto isso, não com todo o género de vídeos, não é? Cada pessoa tem um estilo de vídeo que prefere. Mas só para contextualizar então isto aqui, queria-vos explicar. Isto é a Mia que está louca. Mia, por favor. E é para vos dizer que gostava muito de fazer um ASMR a comer que se chama de McBank. Mas eu gostava que vocês me dissessem se realmente vale a pena, se era algo que vocês gostassem de ver ou não. Porque se vocês não quiserem ver não vale a pena estar a fazer. Já era para ter feito nas minhas férias em Maio, acabei por não fazer, estava planeado fazer. E eu e o meu marido, mas pronto, agora que estava aqui a comer, é que me lembrei que podia ser interessante para vocês. Se vocês quiserem ver o que é que eu estou a falar, procurem na internet, no YouTube, McBank, e vocês vão perceber o que é que eu estou a dizer. E são então sete e meia da tarde. Acabei mesmo agora de arrumar a casa. Está feito. Isto demorou muito tempo. Sete horas para arrumar uma casa é muito tempo. Mas a verdade é que mexer tripé, depois entretanto as pilhas acabaram novamente, eu já não tinha mais pilhas. Passei para o meu telemóvel que entretanto ficou sem bateria. Depois passei para este telemóvel, que neste telemóvel não tem cartão, portanto é mesmo só para gravar e para tirar fotos. Entretanto ele ficou com a memória cheia. Tive que passar imagens para o computador para conseguir libertar espaço. Entretanto este ficou sem bateria, tive que utilizar o meu. Agora o meu também já está com a memória cheia. Portanto, tudo isto é algo que demora muito. Dá muito trabalho. Tenho que estar sempre atento a ver se entretanto isto não parou de gravar. E por vezes parou e portanto não consegui gravar algumas coisas. Outras achei que estava a gravar e não estava, como é o caso de uma das máquinas que coloquei a lavar e depois é que vi que não estava a gravar. Portanto, só vai aparecer depois no próximo vídeo a máquina simplesmente a lavar, mas não dá para ver eu a colocar a roupa dentro da máquina. Entretanto, eu penso que para este vídeo, para este vlog, eu não vou gravar mais nada hoje. Já são sete e meio, como eu vos disse. Eu entretanto quero ver se passo um bocado de água pelo corpo. Estou aqui toda pegajosa. Quero ver também se ainda faço o jantar. Como eu vos tinha dito que queria fazer wraps, mas não sei se vou fazer wraps. Se calhar vou pegar no frango e vou fazer outra coisa. Ainda não sei. Se calhar vou salteá-lo com os legumes ou assim. Ainda não sei o que é que vou fazer. Mas hoje não me apetece fazer assim muito mais. A única coisa que está pendente são arrumar duas máquinas. Uma delas está a secar agora e a outra só está agora a lavar. Portanto, ainda tenho que lavar e a seguida tenho que secar. Ou gravo esse clipe final ainda hoje antes de ir para a cama, por volta das 10 da noite, ou então gravo amanhã de manhã só mesmo a arrumar essa roupa, que é a única coisa que falta. Em relação aos produtinhos que eu usei durante esta limpeza, eu fui mostrando durante o vídeo e hoje eu decidi experimentar este então da ProV que eu comprei à minha querida Ana. E amei. Amei o produto. Tem um cheirinho maravilhoso. Maravilhoso. A minha casa está a cheirar. Tem um perfume, um mesclado de perfumes muito agradável. E achei que limpou muito bem. É um género de um creme. E eu gostei muito da forma como meus móveis ficaram. Portanto, recomendo este produtinho da ProV, como todos os produtinhos. Utilizei também o produtinho que já tinha falado aqui no canal, que é o que eu utilizo para limpar o forno. Também deixei o meu forno a brilhar. Eu sei que na gravação também do vídeo, no próximo vídeo em que eu estou a gravar o forno, eu pensei que estava a apanhar o forno e afinal não estava a apanhar mais o balcão, mas acho que deu para perceber que eu estava a limpar o forno. Mas sim, ele estava muito sujo e, portanto, utilizei o produtinho da ProV e saiu também tudo à primeira. Se quiser, até posso-vos mostrar melhor agora do que é que eu estou a falar. Portanto, este é para as madeiras ou para tudo que seja móveis. Eu gostei muito. E o outro para utilizar na limpeza do forno. Deixem-me ver se eu o encontro agora aqui. Ops! Que é este. Deixa eu ver só se foca. Que é este produtinho, então, também da ProV. E pronto. Portanto, por hoje, para este vlog, eu não vou mostrar como é que a casa está, que eu quero deixar para o próximo vídeo, mas está tudo limpo, organizado, arrumado, está tudo. E eu, no fim de semana passada, tinha estado a aspirar a casa toda e tinha aspirado debaixo aqui do móvel da sala, debaixo do sofá, porque como nós temos a Mia, acabámos sempre por descobrir alguns tesouros aqui em casa, não é? Coisas que nós nem sabíamos que existiam ou que sabíamos que existia há uma semana atrás e depois nunca mais vimos. Portanto, havia muita coisa debaixo dos móveis. Hoje, já não tive a necessidade, então, de fazer essa limpeza. Hoje foi mesmo só aspirar mais o que estava à vista. No outro dia, também tirámos o tapete todo da sala, aspirámos por baixo, portanto, hoje também não senti necessidade de o fazer, mas pronto, estou cansadinha e vou, então, descansar um bocadinho, tomar um ducho, fazer o jantar e vemos-nos amanhã de manhã. Olá, bom dia! E hoje já é quinta-feira, dia 8. Eu, entretanto, já acordei às 7 da manhã, já são quase 8, entretanto, já deve tocar o sino. E aproveitei, então, já para fazer a cama, já arrumei a louça de ontem, que ontem deixei a cozinha toda arrumada depois do jantar e já arrumei a louça, já lavei a do pequeno almoço, já dei aqui, assim, verifiquei se estava tudo no sítio e, entretanto, vou tomar o pequeno almoço. E em relação ontem ao jantar, como vocês viram, eu acabei por fazer simplesmente um salteado do frango com uma salada. Não me estava a apetecer assim mais nada. Queria que fosse algo leve e rápido. E agora para de manhã, eu quero ver se... Ainda vou aguardar um bocadinho, porque eu nunca acordo com muito apetite. Mas quero ver se faço umas papas de aveia. Acho que não vale a pena estar a fazer novamente a receita, porque vocês já viram aqui várias vezes eu a fazer papas de aveia. Tenho ali umas peras que também já estão a ficar assim um bocado passadas. Vou utilizá-las. E depois, o que é que eu tenho para fazer hoje? Na verdade, tudo e nada, não é? Portanto, eu hoje tenho que ir a uma consulta, mais ao final da manhã, por volta do meio-dia. E depois, quando sair da consulta, quero ver se passe na Vorten e no continente. Preciso ir à Vorten buscar um cartão de memória e preciso passar no continente a ver se compro umas pilhas e ver se precisa de alguma coisa aqui para casa. e em termos de coisas de fora e coisas importantes é isso. Depois, em casa, eu hoje queria ver se limpava o frigorífico, que eu ontem não limpei. E, portanto, quero ver se o desinfeto lá com o vinagre de limpeza e quero ver também se alguma coisa para ir para o lixo, que eu acho que tem lá algumas coisas para ir para o lixo. E quero ver também se dou uma organizada na dispensa. Não é que ela esteja muito má, mas está assim um bocado mexida e, pronto, vou dar assim uma organizada conta e também já não consegui e gravo para vocês isso. Depois, quero ver então se, e se cá ainda vou fazer isso também agora de manhã, faço a edição do vídeo da arrumação de ontem e depois mais ao final do dia vou fazer então a edição deste vídeo, porque este vídeo que eu estou a fazer agora, este vlog, é para sair já amanhã e o da arrumação é para sair na próxima segunda. Eu ontem já comecei a editar o da arrumação e este aqui só consigo mesmo ao final do dia. Também quero ver se não o termino muito tarde que é para ter tempo então de o editar. Hoje, para jantar, quero ver se faço uma carne estufada com ervilhas. Tenho ali uma carninha para fazer e, portanto, vou fazer isso, coloco então na panela de pressão e está feito. Portanto, será esse o jantar com um bocadinho de massa e mais coisas que tenho para fazer. Eu penso que é só. Vai passar muito por isso. Eu hoje não queria estar a cansar muito, queria aproveitar o dia mesmo para descansar e depois também queria vos dizer que em relação ontem ao vídeo da arrumação, então como eu vos tinha estado a dizer, eu ontem já comecei a fazer a edição e acho que ele está bom, eu gostei de ver. Acho que em termos de imagem ficou melhor do que eu estava à espera em relação à máquina nova. acho que não há muita diferença, acho que vocês não vão perceber muita diferença entre a máquina e os telemóveis, acho que está tudo muito idêntico, mas eu acho que vocês vão gostar. Em relação também à parte de arrumar as roupas no final do dia, uma das máquinas acabou por secar mais cedo com o que eu estava à espera. Mal eu acabei de desligar de falar com vocês ontem. A máquina passado poucos minutos parou e eu ainda consegui arrumar para vocês. A outra máquina também acabou mais cedo com o que eu estava à espera, mas também já foi à noite. E quando eu estava a fazer a gravação dessa máquina, de dobrar essa máquina, quando eu cheguei ao final, vi que tinha acabado não a meio, ali no início, meio, e tinha ficado sem memória no telemóvel. Portanto, eu achei que estava a gravar, portanto, dobrei tudo e depois no final vi que só dobrou metade da roupa. Não ia desdobrar tudo outra vez para voltar a gravar, como é óbvio, portanto, vai ficar assim, só com metade da última máquina dobrada, mas eu acho que vocês entendem, não é? Não há outra forma. E é isso. Portanto, eu acho que não há assim muito mais para hoje. Eu sei que este vlog vai ficar assim e eu sempre a falar, não é? Muita coisa de falar e pouco de mostrar, mas a verdade é que estes dois dias não foram dias com nada muito interessante para ver. Mas vou então, se calhar vou já agora então arrumar a dispensa e o frigorífico, depois faço então o pequeno almoço e depois começo então a editar o vídeo. E se houver coisinhas novas que vão surgir ainda vou-vos mostrando. e aí o que é? o que é? E aí o que é? E aí Se inscreva no canal 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 E eu já estou pronta para sair Já são 11h05 E daqui a bocadinho vou então sair Já tomei o meu banho, já me preparei Já tomei as papas da aveia Já arrumei a loiça do pequeno almoço Já editei o vídeo Falta-me só fazer a capa e entretanto agora da parte da tarde quando eu chegar Já coloco no canal programado para segunda-feira às 10 da manhã Quero ver então se da parte da tarde começo a editar este vlog O que eu já gravei da parte da manhã e do dia de ontem Que assim só deixo para logo à noite o que faltar do dia E quando sair agora vou levar o lixo E acho que é isso Portanto da parte da tarde como eu disse Sou mesmo só editar então este vídeo, este vlog E penso em não fazer mais nada hoje Porquê que eu estou a adiantar tanto esta semana? É que eu para a semana vou estar de férias E eu quero ver se aproveito as férias Quero estar mesmo a 100% de férias Quero estar a descansar, ver séries Eu não vou para lado nenhum, vou ficar cá Mas quero ver séries, quero descansar Quero se calhar fazer um dia de praia Ir passear E não quero estar a pensar na casa Assim depois só no próximo sábado Que já será no final das minhas férias É que eu depois vou assim uma arruma dela Mas quero aproveitar mesmo para descansar E quero fazer vídeos para vocês, vlogs Partilhar com vocês o que eu vou fazer durante as férias Portanto é isso Portanto vou acabar então de me preparar Falta só agora preparar aqui a bolsa Juntar as coisas que eu preciso E vemos quando eu chegar então Da consulta e das compras Eu não queria muito ir ao continente Como vocês sabem eu não gosto muito do continente Mas como tenho que ir à Vorten Aproveito já que estou ali dentro do continente Aproveito e vou lá E é isso Portanto quando eu chegar também já vos mostro O que é que eu comprei no continente Eu preciso aqui de umas coisinhas para casa E já vos mostro E acabei agora mesmo de chegar a casa E então vou-vos mostrar o que é que comprei Comprei Fui à Vorten Com o meu vestinho adito E comprei então Dois cartões de memória Que eu precisava Passei também Depois de ter saído do continente E da Vorten Para marcar uns exames Portanto Mulheres e homens que me seguem Vejam-se Tenham os seus exames em dia Marquem com o vosso médico Sempre em cima das coisas Está bem para prevenir A prevenção é sempre melhor E vou-vos então falar As coisinhas que eu comprei Não foi muita coisa E vou-vos mostrar Porque também Entretanto tenho aqui alguns congelados Que quero pôr no congelador Senão isto entretanto Vai descongelar tudo Que já saí do hipermercado Há mais de meia hora E então Comprei este Há mais Que estava em promoção 60% de desconto O meu detergente está quase a acabar Ontem quando eu fiz as As lavagens Verifiquei que só dava para mais De duas ou treze Portanto comprei então Este que estava em promoção E estava a um bom preço Comprei Este gelado Que eu gosto muito De chocolate branco E amêndoa Do continente Também estava em promoção Eu vou deixar os precinhos Como sempre Comprei também este Beringeri Que normalmente são coisas Muito caras Mas Eu se calhar Vou-vos desejar o preço Acho que já estará A colocar aí embaixo Portanto Comei pouquinha coisa O detergente Ficou Por 6,99 Teve um desconto De 10,50 O gelado Com gelados O gelado Branco de caramelo Teve um desconto De 20 centimos Ficou por 1,49 Este gelado Da Ben & Jerry Ficou por 3,99 E teve um desconto 2,51 Comprei 2 embalagens De peito de trango Forme de lenha Que ficou por 3,38 Teve um desconto De 14 centimos Cada embalagem Comprei esta embalagem De pão de alho Congelado Que eu gosto sempre Às vezes de colocar Gosto sempre às vezes Gosto de colocar No jantar Coloco sempre um no forno E eu gosto deste também E comprei A 1,35 Duas unidades Comprei Estes nachos Com sal Que eu queria Ver se fazia um guacamole Como umas Um Isto que leva Muito calor E eu já não consigo pensar Tenho ali abacate E não sei se ainda Estavam ou não Acho que tenho 2 abacates E queria ver Se fazia um bocadinho Guacamole E assim Utilizava Então Os nachos Eles ficaram Por 79 centimos Tiveram 10 centimos De desconto E depois Comprei Esta embalagem Destas Eu chamo isto Quase de língua da sobra Porque eu lembrava-me Isto na versão maior Quando nós estávamos Na praia Tanto assim Com sabor a caramelo Como com sabor a chocolate E isto ficou Por 1,99 Que é para eu levar Para o trabalho Eu gosto de ter lá E ir Penicando E depois Comprei pilhas Porque estava a precisar Como eu vos disse Tem agora Então a máquina fotográfica Que gasta pilhas E como gasta muito Aproveitei e comprei Esta aqui Ficou por 7,99 Trás 20 Tanto as mais grossas Como as mais Mais fininhas E depois Trouxe umas Da marca Não é bem Marca Pingo Doce Mas é a marca Branca do Pingo Doce Penso eu Que é 1,19 As mais pequenas E tiveram Um desconto De 80 cêntimos E 1,79 As mais grossas Que tiveram Um desconto De 20 cêntimos Acho que não estou A mentir Portanto Uma delas Custou 1,19 E outra 1,79 Em vez de 1,99 Que é O que está Marcado E portanto Por tudo isto Eu paguei 40,85 cêntimos E tive um desconto Na totalidade De 14,59 E pronto São estas as comprinhas Vou então A baraco mar Vou tirar esta roupa Estou cheia de calor Está muito calor Quer dizer Não está muito calor Mas está calor Estou a suar E vou então Ver se ainda como Qualquer coisa Não sei o que é Que é que comemos Vou comer se calhar Umaçã Antes Qualquer coisa rápida Minha minha E E já falamos E já são então Quase 5 da tarde Falta pouquinho Para as 5 E eu estive até agora Desde que cheguei A tentar colocar O vídeo de segunda-feira No Youtube Só que tive aqui Uns problemas com ele Porque ele tem 4 gigas Ele é muito grande E chegava ali A 80 e tal por cento E não passava Portanto tive que Cancelar Tive que voltar E ir buscar o vídeo Demorou-me aqui Um bocadinho Mas está quase 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 A ser então Agendado no canal Para segunda-feira Eu quero ver também Se entretanto Termino agora este vídeo Aqui Para começar E editá-lo para amanhã Que isto aqui vai ser Quase em tempo real Que ele amanhã Às 10 da manhã Está então No canal E Eu hoje também Não tenho mais nada Para mostrar Portanto Hoje à noite Eu vou fazer Uma carne estufada Com ervilhas E já tenho aqui Receita no canal Portanto não vou voltar A fazer E é só isso Que eu tenho para fazer Não tenho mais nada E Então vou terminar Por aqui Então este vlog Eu sei que foi um vlog Só de Chats Chit chat Só de conversa Mostrei muito pouca coisa Mas a verdade é que Eu nestes dois dias Não tinha assim Nada de especial Para fazer Nada de especial Para vos mostrar Eu espero Então que na próxima semana Com as minhas férias Que eu tenha coisinhas boas Para vos mostrar Espero que o tempo Esteja bom E portanto Ficamos por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Deste vlog Apesar de De pequenino E sem grande coisa Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixem o like Pensem em subscrever o canal E vemo-nos no próximo vídeo Tchau Tchau